Buk contra Vega Vamos ver como vai ser essa luta Acho que mais ou menos o mesmo esquema do Abel e do Vega Eles vão fazer um jogo neutro Aí Buk quando acertar vai pra cima que nem uma maluca Olha lá, já vai já né Não fez nenhum macete porque ele foi pra filme Trap Vamos aqui levar pro canto Faltar o net dele perto do canto Enchendo um pouquinho a barrinha Acertou uma kunai ali Fez o Crown TMP bufferado ali com o Neckbreaker Macete um pouco Ótimo round pro canto Subo mesmo Já começou subindo pra respeitar Falou mano Não sei se vocês não vêm fazer pressão aqui não Olha o Rastlan só nos macetinhos Achou que acertou asmas mudou o botão pra ser na frente Boa defesa do Thomas aí O primeiro round dele foi bem consistente O primeiro round dele foi bem consistente Mas agora ele sofreu um pouquinho mais Mas mesmo assim conseguiu ganhar Esse cara é troll demais É só trollação Aí no chat aí Aí no chat aí a galera mano Eu preciso entrar no meu e-mail e baixar a tela que ele falou mano O nenhum Você sabe o logo assim Só dar uma baixada desse último jogo Coisa que o Clever mandou Porque a gente tem que separar a DB 1x0 Thomas Vamos pra segunda luta agora É complicado jogar contra o e-book, cara E-book é o best personagem que encosta em você E te deixa numa situação de adivinhação É muito complicado Já vai ser Se não fazendo bem crowd stack com soco médio Deve ser pra evitar o overhead Tentou o frame trap, eu já tô pra agarrar Thomas parece que tá meio decidido a não tomar frame trap Segundo cara troa ele Isso aí foi igual, com certeza Tentou fazer a diagonal, né Valeu Nossa, caído Três overhead Ah, se não tentou o cara troa ele já pra matar É, agora sim Pegou o if isso aí, hein Não sei, mas pegou longe pra caramba Esse cara troa aí Vamos ver Nossa, é estranho Acho que o Hassan aí rolado Porque ele sabia que ia vir embaixo Mas não sabia que ia vir na frente Ó, o Vega mostrando que tem Mano também, meu boneco ali Até que o Thomas foi escrito do nada agora Vou gastar minhas barras aqui E vou ganhar essa luta Deu certo Começou bem o Hassan ali Hassan voltou no canto aí, ó Só macete agora O cara troa Onde eu vou, onde eu vou Ó lá, de novo A próxima é minha frame trap, hein Trabalhando no perfect Não, agora não Tentou o overhead ali Thomas agora tá com a posição favorável Nossa, que macete, véi Boa, boa confirmação É um dos buff do Vega aí, meu Ó lá, o Breno não tava jogando no arcade No arcade, o Alan disse Voltou pro pad Estranho Estranho Não, não troca Não, não precisa Vai ter que ficar trocando toda hora Não, deixa Não, deixa Já tem a tag O Hassan empatando aí Já tá falando Mano, aqui não vai ser fácil não, hein Véi Vamos ver como vai ser essa aí agora Dá pra ver que os jogadores se respeitam bastante Tem que achar a oportunidade perfeita aí pra entrar Sabe que qualquer erro pode ser fatal Principalmente fácil, né Porque tá jogando com o tributo Ó o macete aí, ó Mas já que ele não toma Karatro Então eu vou dar trap nele aqui, ó Ai Mano, dá anti-aéreo nesse Esse grunzo do Vega aí é muito complicado, véi O do soco forte, né É só reversa mesmo E ganha o grunzo, mas o resto é foda E dá trade com o gancho do guiri, meu Nunca vi gancho do guiri dar trade pra lá Ah, esse é o grunzo é foda É, o Sakura não ganha isso aí nunca E o da Sakura já é mal bom? Dá trade também, sempre A maioria das vezes É a melhor da hipótese, detalhe A maioria das vezes ele ganha Setapinhos Eita Eita Olha Aqui tem execução, filhão Tá claro que é só o Sakura no Sabe fazer esse combo aqui? Agora já foi bu simples logo pra matar Só forte, 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 forte Nossa Vifou ali esse overhead, mano Não sei como, mano Bom e punch aí Mano, dropou ali E o Castaneda conseguiu Mas a base é só pra gente A base está de boa E o Toman resolveu agora aí Olha só Mano, para com essas pirulas Para com essas pirulas aí Que eu subo mesmo E olha que eu não deu nem X Nossa Olha lá o macio Isso aí é foda Mano, esse bagulho Isso dá muita vida, velho Nessas horas você fala Meu, eu prefiro tomar o... O... O cara throw É Toma o cara throw, mano Toma isso aí Porque a vida que vai sair Meu irmão É uns três cara throw aí, velho Isso não sei, certo O foda é isso, né, mano Você fica muito à mercê do Vega Assim, quando ele está no canto É foda Ah, nessas horas Dá um jumpinho pra trás Ou tipo faz um tech bem atrasado mesmo Tipo, fala Na pior das hipóteses Eu tomo o cara throw então, né Isso aí eu não tomo não, cara Esse dano é complicado, né Rasslan virando a luta aí Galera, dá uma comentadinha do stream aí, por favor Como é que tá rodando aí pra vocês Pra ver se a gente tem que arrumar mais alguma coisa Se pode deixar assim até o final A Sway já tentou a Frame Trackzinha ali Joga no começo da luta Nossa, muito alto Nossa, isso aí é ele Olha lá Cara, ali eu não pensei Não vai vir cara throw não Olha o correto do Thomas Pessão, Thomas errou ali Nossa, bonita Frame Trackz do Thomas agora Mano, esse charge aí é muito rápido Cara, você viu Ele deu dash Um, dois médio E já deu charge pra Dar o Barcelona Cara Bom, sim, tá ali Tá, beleza Tá, beleza Thomas, olha o pacarrão na caruda Setapa pra delay break up ali Eu acho, hein Vamos agora, toma Botou o jogo, mano Aqui tem macete, aqui tem faquinha, aqui tem setup, velho Você tá achando que você vai defender tudo Tentou um EF punish Pô, louco, ainda deu certo, cara Eu não sei se foi Foi radiante da e-book Mas se fosse Ele queria ter O que é isso aí Agora eu não entendi Eu acho que ele fez pra sair do canto, velho Sério mesmo? Eu acho que ele fez pra sair do canto Ou ele errou, né Mas eu acho que foi pra sair do canto Ah, mas se fosse pra sair do canto Ele tinha gastado a barra ali não Mas é que ele tava no canto, caralho A ração trabalhando no perfect agora, hein Olha o cara trô Agora vai vir o macete, ele vai achar que vai vir o cara trô Quase foi a prep mesmo Ixi, não foi nas costas Boa, boa Agora ou nunca Essas horas que a bala, velho Essas horas que a bala o velho Defendeu Ixi, olha o rig desse cara trô aí, galera O Thomas não tá Não tá punindo os backdashs depois da Kunai Mas eu acho que ele vai Começar a trabalhar nisso agora Porque eu sei que ele sabe fazer Já tomei bastante Mas você vê que o backdash do Vega é uma bosta Uma bosta de foda, tô querendo dizer Deve ser ruim pra Ebuke punir isso Raslan tá voando hoje, galera Já ganhou a primeira Já trabalhando na segunda vitória E não quer deixar o Kioma na frente, não Pô, eu ganhei do cara e o cara vai ficar na minha frente? Não pode Jamais Tá muito sólido o Raslan Tá sólido Ah, o Raslan sempre foi muito sólido, né E o Thomas não quer trocar de personagem Ele falou, não, eu vou de e-book Se eu for pra ganhar, eu vou ganhar de e-book Três vitórias consecutivas aí pro Raslan Será que teremos outro 5x1? É, o Raslan ali Vamos só na pressão agora Não vai chegar do canto Nada de setup de patinha Sabia do backdash ali, tentou pegar O Raslan conseguiu sair do canto Só pegando a distância agora Levando e-book pro canto Trocou de lá, deu certo ali Não conseguiu ter reação pra defender o Raslan Olha lá, agora eu acho que o Thomas achou que é o backdash Você viu que ele atrasou o combo? Aí viu que acertou o combo Olha a vida, olha a vida disso daí Não dava pra ter punido legal isso aí Olha o cara atrou, olha o cara atrou O cara atrou, olha o macete Uh, tentou dar o bait ali Até esquecido disso Esse agarrão do Veg é muito rápido, velho O cara pula fazendo e já vai acertar Queria que eu deixasse um dia que fosse assim Boa confirmação O que vem agora? Nossa, na frente Não conseguiu punir Nossa, bom backdash do Raslan É meio estranho ele dando backdash no canto Mas as vezes Agora o Thomas começou a pular Nesse canto da tela ali Eu vou ficar parado contra esse Veg aí não Ficar tomando Karatrou e isso aí O macete aí Vou farofar mais, mano Tá doido de certo Ficar nesse range do Veg do Karatrou ali Muito bom, velho Nossa, velho Thomas errou a confirmação Mas tá lá, agora ele puniu Mas não deu muito certo Mas tá bom, já falou, mano Para de dar backdash na minha cunai Que não vai funcionar mais Rasslando o matchpoint agora, hein Olha o Kinder aí O que será que o Thomas vai fazer? Vai trocar de personagem? Vai tentar adaptar? E aí? A gente podia fazer pra um próximo evento aí Cara, tem um comitê aí Com o Barba, o Kinder O Kinder, né? Só os da Obelho Mineiro Aí ia ser top Ele prometo que ia bombar, hein, mano Black Rush também A gente não pode esquecer do Black Rush Não pode Nunca Opa 4x1 4x1 Olha o Rastlan ali, mano Querendo somar uns pontinhos ali Sem dar sal do componente, mano Que é muito importante, hein Às vezes você não gosta? Vamos ver depois Dá pra mexer nisso aí É, e o Fubá Esquecemos do Fubá Fubá Fechamos o comitê Esse Kaká Valentine aí é o nosso? Kaká, será? É Kaká lindo Volta a jogar, mano Essa porra Boa, bom filme aí do Rastlan Não tem barra pro Barcelona Vai o chute forte mesmo, cara Nossa Isso aí vai dar muito dano, mano Ficar um turn hit Isso aí é uma palhaçada, cara Olha lá, mano Você vai ver o cara trouxe O pior disso é que é muito difícil de punir Sim Olha, você viu um OS aí, hein Faltou um OS de Neckbreaker ali pro Thomas Brunson Aquela hora, né Viu? Fala agora que é só o Saga Que não tem OS aí, ó Tá vendo? Tá achando que é fácil assim? Meu Dive dá esses OS aí, mano Por isso que eu não dei Thomas dando uma reação agora aí Nossa, funcionou o anti-aélio, velho Coisa rara que eu encontrei, tá É, eu não tinha nem preci a atenção pra ver se foi no soco forte Eu acho que o Thomas tentou dar peixe e foi no agarrão dele Ah, eu podia ter confirmado no combo E agora é chip Gente, é muito fazenda, velho Rasslando match point aí, caminhando pra outro 5x1 Mas Thomas não quer deixar não, falou, mano Vou tomar 5x1, velho Deixou o Vega no canto ali É agora, mano Pressão do Thomas Tentou a frame trap Não vai tomar a frame trap Vai tomar a garrão, velho Vai ficar fazendo pressão Vai fazer pressão, mano Vai fazer pressão, mano Já levantou no short x ali o Thomas também Não para a pressão Ai, mano, que pressão, velho É, não deu tempo do Rasslando pensar Não fazer nada Só foi uma subidinha ali da misericórdia Mano, você não vai me dar perfect não Sai fora 5x2 É, 4x2 aí, ó O Thomas não vai se juntar ao meu clube E o do House Ficar só nós dois por enquanto Foi 2x1 Foi 2x1 E o Thomas falou, mano Você não vai tomar a frame trap Então toma a garrão, velho Tem que variar mesmo 4x2 Será que vai? Tá pensando? Será o... É Tá falando, cara Aí que eu fiz de errado nessa luta, mano Era para eu ter ganhado já E não ganhei O Rasslando sempre está chegando nos match points E os caras ganharem E os caras começam a buscar o... É Prejuco Continua match points para o Rasslando Vamos ver o que o Thomas vai fazer Será que o Thomas vira? Será que o Rasslando ganha essa? O Thomas começou pulando Não sei o que eles tentam fazer Se tentou fazer alguma coisa do Rasslando Ou se errou mesmo Vai saber Mas tá levando o Rasslando para o Thomas Feito o setupzinho ali Eita Tá rápido esse book agora Ô louco, mano O cara tá inventando coisa aqui, mano Caramba, mano Esse book aí tá aparecendo agora O Duelo da Koffe, mano Você vai na frente, nas costas ali Rapidinho ali no teleporte F-Saken, não Hoje vão ter só 11 lutas É E dia 7 a gente continua Olha o Thomas aí, velho Olha a reação do Thomas agora, hein, galera Vem, vem, reset Será? Acordou Nossa Super Meu irmão Vai dar super para a Shippak Não? Ó, tentou ali, hein Acho que sim Ele colocou um soquinho Olha a reação do Rasslando agora, galera Olha a reação do Rasslando Ah, e essa Rasteira aí não, mano Ai, tipo Ele achou que ia dar backdash Mas eu acho que se ele acerta aquele ali Estuna, cara Rasteira ali? Eu acho que se ele acerta Estuna Pior vida que ele tirou de uma vez Eu acho que ia stunar Ah, mas risca Dar uma Rasteira assim Do nada ali, mano Mas, mano Se eu sou ebook Eu vou for off Eu dou backdash O Thomas que foi paciente, mano É Naquela hora ali, né, mano Mas o Thomas ligou o tubo ali do controle E foi, mano Pô, deixa eu começar a jogar sério agora Vai, que o Rastlan tá achando que vai ganhar o bagulho 4x3 4x3 Thomas quase empatando Não tá fácil pro Rastlan, não, meu Rastlan tá pensando Pô, mano De novo Quase, velho O que foi? Galera, a gente não muda de tela Porque o training mode Ele roda melhor o jogo online Se tiver em tela muito Muito poluída Por exemplo, além de atrapalhar os jogadores Às vezes pode dar uns lagzinhos Então a galera prefere jogar no training Por isso que a gente não muda, viu Mas se os jogadores quiserem Eles podem mudar Mas a gente não costuma fazer E o Thomas na pressão ali Em cima do Vega Não deu tempo pro Rastlan pensar Nossa Demorou demais Nossa, olha o empty jump low do Rastlan aí E o grabzinho na cara de pau ali mesmo Respeitou o Thomas agora, hein Respeitou demais Mais um match point pro Rastlan aí, galera Eita Opa Droppou, zero, deu certo E o Thomas acertou Tá pra stunar Mano, mas como tá stunando Olha o reset Thomas tá droppando Pega sem máscara, sem garra Um combo é morto Um combo é morto, hein Entrou o cara troll ali, mas tá muito longe dessa vez Aí nem o Thomas sabia onde o Jai Mook ia cair agora Isso é louco O Rastlan tem a chance novamente de fechar o set Vamos ver se ele Vai deixar o oponente chegar no 4x4 de novo Bom backdash do Rastlan aí Subiu Não subiu Olha lá Andadinha pra trás Isso aí é infalível, velho Agora sim o Thomas lá Gasto barro, mas põe no canto Boa E2air agora, hein Ui, matou Acabou E é GG, galera Rastlan levando aí por 5x3 5x3, mas foi muito boa, cara Foi bem disputada Thomas reagiu agora no final de uma forma que tava stunando todo o round o Vega ali, mano Não dando chance pro Rastlan pensar direito E aí